Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em Ti me refugio, Senhor, que eu não seja confundido para sempre. Liberta-me, defende-me pela Tua justiça, atende-me e salva-me. Se para mim uma rocha de defesa, uma fortaleza para mim é salvação, porque és meu rochedo e meu refúgio. De Teu louvor está cheia a minha boca, de Tua glória o dia todo. Santuário do Pai das Misericórdias, Canção Nova, Cachoeira Paulista, São Paulo. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui para falar com o Pai, para dirigir a nossa prece. Fazemos a nossa oração ao nosso Deus, sabendo que Ele é Pai, que Ele cuida de nós, que Ele nos ama. Tem muita gente aqui que está passando aqui por Cachoeira Paulista, que está fazendo já a sua oração. E você é convidado também a vir para cá, ou neste momento, também parar um pouquinho e fazer a sua prece. Agora, ao escutar a palavra, que você se sinta motivado a buscar a Deus, como seu Pai, como seu refúgio, e clamar a Ele, Senhor salva-me, Senhor liberta-me, como fez o salmista. É o Salmo 71, versículos de 1 a 3, e depois o versículo 8. Salmo 71, versículos de 1 a 3, e depois o versículo 8. Em Ti me refugio, Senhor. O que tem sido o Seu refúgio? O que tem sido o meu refúgio? O nosso refúgio precisa ser Deus. E nós podemos imaginar, e a nossa criatividade é muito boa, não é? Normalmente, os pássaros têm ali o seu ninho, normalmente as raposas têm ali as suas tocas, os tatus têm ali as suas tocas. Mas e nós, seres humanos? E nós, filhos de Deus? Temos também a nossa toca, o nosso ninho, a nossa casa, mas precisamos buscar o nosso refúgio em Deus. Se a gente se sente bem, minha gente, em casa, se a gente se sente em casa, na casa de um parente, de um amigo, de um conhecido, nós deveríamos nos sentir muito bem na casa de Deus. Nós deveríamos nos sentir muito bem na presença de Deus. E não é à toa, então, que o salmista, em vários outros momentos, vai repetir isso. Tu és o meu refúgio. Davi, Salomão, os outros profetas, tantos sacerdotes, tantos santos, encontravam refúgio, encontravam alegria em outras coisas? Possivelmente, sim. Nós encontramos alegria em outras coisas nesse mundo? Sim. Mas a alegria que vem do céu, que vem do alto, que é capaz de nos refazer, de nos revigorar, é estar com Deus. É buscar o refúgio nele. E é isso que nós devemos fazer. E é isso que nós precisamos fazer. Meu irmão, minha irmã, não pense que a casa de Deus, não pense que estar em oração seja algo ruim. Não. Não, quando eu estiver mal, eu vou buscar a Deus. Não. Hoje mesmo, já busque a Deus. Mas com essa conotação, se é bom estar em casa, se é bom estar na casa de um conhecido, de um amigo, ali eu me sinto em casa também. Se é bom nós irmos à igreja. Opa, é bom irmos à igreja. E é claro, estando na igreja, ou não estando na igreja, mas a igreja, é claro, ajuda, eu estar em Deus. Estar em Deus. Mergulhar em Deus. Deixar Deus também estar em nós, buscando nele o nosso refúgio. Busque nele o seu refúgio. E alegre-se, porque Ele está com você. Alegre-se, porque Ele não te abandonou. Alegre-se, porque Ele é o seu refúgio. Depois, o salmista, o homem de Deus, ainda vai pedir para Deus, para Deus libertá-lo, para Deus ali socorrê-lo, para Deus vir ali em sua defesa, porque Ele é a sua fortaleza. E no final, nós escutamos o versículo 8. De teu louvor está cheia a minha boca, de tua glória o dia todo. A nossa boca anda cheia do quê, minha gente? Será que anda cheia de tanto falar mal do outro? Será que anda cheia de tantas palavras vazias, que não edificam, mas que pelo contrário, nos deixam lá para baixo? A nossa boca está cheia do quê? A nossa boca precisa estar cheia do louvor a Deus. Ao mesmo tempo que nossos lábios podem pronunciar que Deus é o nosso refúgio, ao mesmo tempo que os nossos lábios podem pedir o socorro de Deus, os nossos lábios também podem confiar em Deus e podem louvar a Deus. Os santos, Jesus Cristo, Ele fazia isso, Jesus fazia isso. Os santos fizeram isso também. Nós, cristãos, precisamos fazer isso. Não somente pedir, mas também agradecer e louvar a Deus. Não somente pedir, suplicar, aclamar, pedir o socorro de Deus, mas precisamos também agradecer, louvar a Deus, por tudo o que acontece. No louvor está o segredo também para a nossa caminhada. No louvor está o segredo para a nossa intimidade com Deus. É no louvor que Deus habita, também nos ensina a palavra de Deus. Por isso que nos meus lábios haja esse louvor. Nos seus lábios haja o louvor que agrada a Deus. Façamos esse exercício. E aqui, o salmista é até ousado, né? Que o dia todo eu traga o Senhor nos meus lábios, no meu coração. O dia todo. Ah, mas isso aí é coisa de monge, isso aí é coisa do padre lá, isso aí não é coisa para mim não, para o religioso, para a religiosa. Não, para todos nós. A todo momento, nós podemos estar em sintonia com Deus. Façamos esse exercício durante esse dia. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, que o Senhor me abençoe neste dia. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, por isso que o Senhor abençoe esse meu dia. Obrigado por tudo o que me acontece. Obrigado pelo calor, obrigado pela chuva, Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela enfermidade. Obrigado pela saúde. Senhor, que nos nossos lábios e que no nosso coração haja sempre esse louvor que agrada a Ele. Nada de memoração, mas que haja sempre um louvor nos nossos lábios. Com muita fé, apresente o Seu pedido ao Pai e que talvez esse seja o melhor pedido hoje. Senhor, que realmente durante todo esse dia eu louve o Senhor. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolar os aflitos, socorrer os necessitados, enxugar as lágrimas aqui derramadas, amparar os fracos e receber em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos sobre você, sobre os seus lábios, sobre todo este dia, na presença de Deus, a benção dEle, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.